E aí mano, e aí rapaz, estou aqui na rua Futsu de Maio, esquina com a rua Nossa Senhora Aparecida, vamos fazer agora o projeto Rua a Rua, item a item, mostrar para a doutora Camila Mansur e os promotores do Ministério Público a situação aqui de falta de asfalto, de calçada e o principal, saneamento básico, lá rapaz, o ataque do vampiro. Tem iluminação pública, tem iluminação, iluminação pública. Esse é o papel, vai para todos eles. Oi? 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 Obrigado. É o melhor prefeito, não é todos, não? Maior, buraco, buraco, buraco. Oito de maio, oitenta e dois. Oito de maio, oitenta e dois. Oito de maio, oitenta e dois. Fala, meu amigo. Dico, foda. Fala, meu amigo. Oi! Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Fala, meu amigo. Buraco. Buraco. É isso. Rua frutos de maio. Como você viu, buracos, esgoto a céu aberto, falta de calçada, falta de asfalto, falta de respeito da gestão. Projeto Rua Rua, o ataque do vampiro. Projeto Rua Rua, o ataque do vampiro.